Muscle Contest Campeonato Nordeste agora para conversar com o Robson Gomes, atleta Classic Fisic Master que também foi campeão na Novaes e campeão aqui em Recife. E aí Robson, como é que está a expectativa? Então a expectativa está grande, ano passado eu subi aqui no Muscle Contest Recife, a gente conseguiu ser campeão em duas categorias, tanto na Novaes quanto na Master 35 e esse ano a gente vai buscar o bicampeonato, tentar ser campeão novamente, tanto na Master quanto na Open. Visando uma classificação, mais competições? Visando sim, já a classificação já para o Arnold Classic e para o Nacional no final do ano, a gente subiu no Nacional ano passado, a gente ficou entre os top 5 e esse ano a gente promete um shape melhor e muito mais competitivo. O que mudou desse um ano para cá? Então a gente trabalhou muito com a questão de ponto fraco, o que foi que estava faltando para o shape ficar mais engaixado, o peso não mudou muito, mas também o aspecto da pele mudou bastante e a gente vai estar brigando bem esse ano. Como foi o feedback dos árbitros a seu respeito? Então, o condicionamento estava excelente em relação a isso, estava faltando só um pouco mais de volume, foi o que a gente procurou dar nesse campeonato agora, eu tenho certeza que a gente vai conseguir uma ótima classificação. Ok, boa sorte Robson, Muscle Contest Campeonato Nordeste amanhã, 8 de abril, não perca, viu? Irmão, muito obrigado, boa sorte. Obrigado.